Boletim VIN TV Notícias, oferecimento Escola Adventista, faça já sua matrícula 3218-9390 e busca aqui ponto net, quem procura busca aqui ponto net. Olá, confira os destaques desta edição do VIN TV Notícias. Seres humanos extraíram mais recursos naturais do que é tolerável para realizar suas criações. Cruzeiro empata contra o Cuiabá e vê acesso mais longe para a Série A e confira como demonstrar solidariedade para ajudar Yasmin. Eu sou Nairlan Cleiton Barbosa e esses e outros destaques você confere a partir de agora aqui no VIN TV Notícias. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, 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 a luminosidade alheia a qualquer vontade. Paraventionista, amanhã, 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 amanhã. E a gente começa a nossa edição de hoje com uma notícia triste. Morreu ontem à noite, Vila Murta, diretor da Sociedade Rural e Pecuarista. O diretor Averino Murta estava internado na Santa Casa para tratamento de câncer, mas foi acometido de uma pneumonia e faleceu nesta terça-feira. Ele era produtor rural e ocupava o cargo de diretor da Sociedade Rural de Montes Claros. Vila Murta deixa esposa, filhos e netos. Também na tarde de ontem, Montes Claros perdeu o Eterno Menino da Baixada. O Tibas, desportista, também faleceu. Elton Rocha foi pioneiro nos esportes radicais em Montes Claros e também promovia eventos de rodas de capoeira sempre vinculados a ações sociais. Tibas sofreu uma AVC no mês de outubro e não se recuperou. Deixa filhos e netos. E agora vamos falar do uso dos recursos mundiais. Uma pesquisa indicou que o ser humano ultrapassou os limites na produção de suas criações, utilizando os recursos naturais, provocando um desequilíbrio completo no planeta. Confira na reportagem da TV Cultura. De um lado, prédios, pontes, viadutos e inúmeras outras estruturas nas cidades ao redor do mundo. Do outro, animais, plantas, micro-organismos, domesticados ou nos ecossistemas onde pulsa a vida. A massa de todas as criações humanas foi comparada com a dos seres vivos do planeta no levantamento liderado por pesquisadores israelenses e publicado na revista Nature. A primeira ultrapassou a marca de 1,1 trilhão de tonelada em 2020. Pela primeira vez, o total de objetos construídos pela humanidade ultrapassa a massa viva. A quantidade de plásticos que teve aumento de uso com a pandemia já equivale ao dobro do total de animais. O peso dos prédios e estradas supera o de árvores e arbustos. E os cientistas nem consideraram objetos que ainda vão virar lixo. Se entrassem na conta, a virada teria ocorrido em 2013. O estudo considerou todos os países e todos os campos da indústria. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande sobre o que fazer com isso, sobre como se relacionar com o meio ambiente, com as florestas tropicais como a Amazônia, com a questão de plásticos que estamos jogando no oceano a uma taxa absurdamente alta. Nós estamos desregulando o sistema que mantém a vida no nosso planeta. Talvez esteja na hora de repensar a nossa linguagem em relação à natureza. O escritor Mia Couto, que é biólogo, alerta para o uso da expressão recursos naturais. É como se todos os elementos da natureza estivessem à nossa disposição para serem extraídos. Nós somos parte da natureza e dependemos dela para viver. Mas o nosso atual sistema socioeconômico ignora isso. Leva à escassez de água limpa, à poluição do ar e ao reforço das desigualdades sociais. Nós estamos criando um planeta cada vez mais entupido de coisas, mas o pior é que essas coisas não são produzidas igualmente por todos nós. Enquanto um indiano tem um consumo de duas toneladas per capita por ano ao longo da sua vida, um norte-americano ou um canadense tem um consumo de 25 toneladas per capita. Nós não vamos ter um planeta mais equilibrado se nós não enfrentarmos o problema das desigualdades. O professor da USP ressalta ainda a necessidade de mudar parâmetros econômicos para manter a base que sustenta a vida no planeta. Se você pega as maiores 1.600 empresas globais, se elas tivessem que pagar pelo lixo que produzem, pelo uso da biodiversidade, pela poluição do ar, os lucros dessas empresas, se elas tivessem que pagar por isso, cairia a zero. Essa talvez seja a maior demonstração do quanto nós precisamos mudar o nosso sistema econômico para que seja um sistema que regenere os tecidos naturais e também sociais que até aqui o crescimento econômico sistematicamente tem destruído. É preocupante, né? E depois do intervalo você vai conferir nas notícias do esporte o empate do Cruzeiro contra a equipe do Cuiabá, deixando mais distante o sonho de acesso à Série A. O Vim TV Notícias volta daqui a pouco. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Estamos de volta com uma boa notícia. O Conselho Nacional de Seguros aprovou a não cobrança do imposto para 2021. Não haverá cobrança do seguro obrigatório usado para indenizar vítimas de acidente no trânsito. O motivo são ações ainda existentes de pendências e também recursos que ainda existem dos anos anteriores e não foram utilizados. Pois é, e o Cruzeiro não saiu do 0x0 com o Cuiabá ontem à noite. Com esse resultado, o time praticamente viu despencar qualquer possibilidade de acesso à Série A no ano que vem. Eu não posso nem analisar se é sábado ou centenário. Eu tenho que analisar apenas as dificuldades que nós estamos passando. E essas dificuldades a gente notou durante o jogo. Nós ficamos em cima, jogamos um jogo em que a parte tática foi bem organizada, definida. Eles participaram, eles tiveram momentos num jogo em que foram grandemente superiores. Trabalhamos bem a bola, bem mais que em outros jogos. Mas faltou a qualidade final. Pronto. É isso que nós estamos e por isso nós estamos trabalhando. E estamos com as dificuldades que estamos, porque falta aquela última jogada, o último passe correto, o último cruzamento bem feito. Uma série de detalhes que é assim, tem acontecido. E nós, como nós, desde que chegamos, trabalhamos nesse aspecto e sabemos o que é que temos que fazer para que isso possa acontecer melhor no ano que vem. Não só agora. Agora ainda temos cinco jogos, seis jogos para ir atrás dos pontos que precisamos, mas para fazer coisas que a gente passe a definir para o ano que vem. O próximo compromisso do Cruzeiro vai ser contra a equipe do Sampaio Correia no dia 8 de janeiro. E agora vamos falar do América. O time decide hoje a sua sorte na Copa do Brasil. Se vencer o Palmeiras, a equipe poderá se classificar de maneira inédita para a grande finalíssima. Olha, não vou falar só pelo Messias, vou falar por toda a instituição América. Nós estamos totalmente focados nesse jogo, estamos muito concentrados, preparados para esse jogo. E vamos dar tudo o que nós temos, dar tudo da gente nesse duelo para, se Deus quiser, sair com a classificação. Respeitando o Palmeiras, uma das grandes equipes do mundo. Então, é foco total, concentração total. E é o que eu posso dizer pela América, que nós estamos preparados, focados e ansiosos para que esse jogo aconteça. Uma ansiedade positiva, claro. América e Palmeiras se enfrentam às nove e meia da noite. Sucesso aí para a equipe do América. E depois do intervalo, você vai conferir como exercer a solidariedade para com a pequena Yasmin. O Vim TV Notícias volta depois do intervalo. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. Não mais, continuamos do mesmo jeito. Equilibrando a teoria e a prática. O pensar e o fazer. A razão e a emoção. O individual e o coletivo. A causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa. Muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então, pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Estamos de volta e agora vamos conferir a previsão do tempo para Montes Claros e a região norte mineira. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de céu aberto com pancadas de chuva no fim do dia. As temperaturas devem oscilar na marca dos 29 graus a máxima e 19 graus a mínima. A umidade relativa do ar fica na casa dos 70%. Confira a temperatura em algumas cidades do norte de Minas. Em Itacambira, máxima de 31 graus. Em São João do Paraíso, máxima de 29. Em Espinosa, máxima de 28. Em Manga, máxima de 30 graus. E em Brasília de Minas, máxima de 31 graus. E a solidariedade pode ajudar a menina Yasmin, diagnosticada com um tipo de escoliose que pode comprometer a sua vida. O pai da pequena Yasmin explica como ela foi acometida dessa doença e como você pode ajudar. Olá, meu nome é Darley Antunes. Sou morador aqui da cidade de São Francisco, norte de Minas. Venha aqui, através dessa mídia, pedir a ajuda de todos. Minha filha Yasmin Antunes, ela foi diagnosticada com escoliose de 40 graus. Ela tem 14 anos. Foi uma surpresa para a gente. E o valor estimado dessa cirurgia está no valor de 120 mil reais. Sou vendedor ambulante. Neste momento, não tenho condições de estar arcando com o valor dessa cirurgia. Ela já está usando o colete para segurar a curvatura da coluna. Como vocês veem aqui nessa imagem, esta é a coluna dela, que ela curva para um lado, que o centro da coluna da gente era certinha. Aí ela está com essa curvatura. Aí, pessoal, através dessa mídia, venho aqui pedir a ajuda de todos. Montamos uma campanha solitária, hashtag todos por Yasmin Antunes. Estamos recebendo doações pela vaquinha online e também pelas contas bancárias. Neste momento, preciso de ajuda de todos, de todos mesmo. Montamos também um leilão virtual. Estamos recebendo doações, entendeu? De prendas. É isso aí. Peço a todos que colaborem comigo. Meu nome é Darley Antunes. Meu telefone é 3899904-1293. Desde já, agradeço a todos. E um feliz Natal e um ano novo. Que Deus abençoe a todos. Então, quem puder ajudar, é só entrar em contato. O ViuTV Notícias fica por aqui. Você já sabe, para sugerir reportagens ou dar dicas de opinião, é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. A gente fica por aqui e se encontra amanhã. Até lá. Boletim ViuTV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula. 3218-9390 E busca aqui ponto net. Quem procura, busca aqui ponto net. Gobletim ViuTV Notícias. 4218-3000 ент.